Olá, galera, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal das oportunidades online. Novamente falando em relação ao benefício que foi aprovado ontem no valor de R$ 600,00 pela Câmara dos Deputados, agora irá para o Senado. Estarei repassando para vocês os requisitos necessários e também quem pode receber. Se esse vídeo for útil para você, já deixa aquele like, compartilhe para que essas informações cheguem para outras pessoas. Se tiver dúvidas e opiniões, deixa aí nos comentários. Vamos lá, galera. Galera, eu estou aqui diretamente no site da Câmara dos Deputados. Estarei primeiramente repassando os requisitos que são necessários para você receber esse benefício no valor de R$ 600,00. Ser maior de 18 anos de idade. Não ter emprego formal. Ou seja, quem é CLT, carteira assinada, não recebe. Não receber benefício previdenciário ou assistencial, seguro desemprego ou de outro programa de transferência de renda federal, que não seja o Bolsa Família. Antes eles estavam excluindo o Bolsa Família, mas agora quem recebe o Bolsa Família tem a opção de escolher por três meses esse auxílio emergencial. Renda Familiar Mensal per capita, ou seja, por pessoa, de até meio salário mínimo, ou seja, R$ 522,50. Ou Renda Familiar Mensal total, tudo o que a família recebe, de até três salários mínimos, valor aí de R$ 3.135,00. E não ter recebido rendimentos tributáveis no ano de 2018, acima de R$ 28.559,70. Agora, quem pode receber? A pessoa candidata deverá ainda cumprir uma dessas condições. Uma delas, tá? Exercer atividade na condição de microempreendedor individual, ou seja, o MEI. Ser contribuinte individual ou facultativo do regime geral da previdência social, o autônomo. Ser trabalhador informal escrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o CAD Único. Ou ter cumprido o requisito de renda média até 20 de março de 2020. Então, essas quatro opções aqui, se você está entre uma delas, você também terá direito, passando também pelos requisitos que eu passei acima. Agora, tem mais alguns pontos. Será permitido a duas pessoas de uma mesma família acumularem benefícios. Um do auxílio emergencial e um do Bolsa Família. Se o auxílio for maior que a Bolsa, a pessoa poderá fazer a opção do auxílio. Então, a maioria das pessoas que recebem a Bolsa Família, acredito que vão optar por esse auxílio, que é a tendência aí que acaba sendo maior. Normalmente, pelo que eu sei, Bolsa Família gira em média em torno de R$89. Já a renda média será verificada por meio do CAD Único para os inscritos e para os não inscritos com autodeclaração em plataforma digital. Essa plataforma digital, acredito que logo também será disponibilizado para quem não tem ainda o cadastro no CAD Único. Lá será feito o cadastramento, pelo menos assim que foi informado em outras notícias, quando ainda estavam informando lá no valor que o benefício seria de R$200. Na renda familiar serão considerados todos os rendimentos obtidos por todos os membros que moram na mesma residência, exceto o dinheiro da Bolsa Família. Como o candidato ao benefício não pode ter emprego formal, o substitutivo lista o que entra nesse conceito. Todos os trabalhadores formalizados pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, e todos os agentes públicos independente da relação jurídica, inclusive os ocupantes de cargo ou função temporários, de acordo com comissão de livre nomeação, exoneração ou titulares de mandato efetivo. Agora, forma de pagamento. Segundo o projeto, o auxílio emergencial será pago por bancos públicos federais, Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil, por meio de uma conta do tipo Poupança Social Digital, que será criada automaticamente a todos os beneficiários. Essa conta será aberta automaticamente em nome dos beneficiários, com dispensa da apresentação de documentos e isenção de tarifas de manutenção. A pessoa usuária poderá fazer ao menos uma transferência eletrônica de dinheiro por mês, sem custo, ou seja, você vai receber o valor ali, por exemplo, de R$600 nessa conta social, conta poupança social digital, e você pode estar fazendo uma transferência desse valor. Uma transferência não terá taxa alguma, tá? A partir disso, se você transferir R$300,00 e depois transferir mais R$300,00, possivelmente aí terá alguma taxa. Não foi definida ainda valores. Sem custos para a conta bancária. A conta pode ser a mesma já usada para pagar recursos de programas sociais, ou seja, governamentais, como o PIS-PASEP e FGTS, mas não pode permitir a emissão de cartão físico, cheques ou ordens de pagamentos. Ou seja, é uma conta básica, galera. Se a pessoa deixar de cumprir as condições, o auxílio deixará de ser pago. Deixa eu fazer um resuminho agora aqui, que eu anotei pegando aí diversas informações. Então, ser maior de 18 anos, não ter emprego formal, não ser titular daqueles benefícios que eu falei, exceto com exceção do Bolsa Família, que agora mudou, porque antes tinha a questão aí do Bolsa Família, não recebia, agora alterou. Quem em 2018 não tenha rendimentos tributáveis do valor que eu repassei, quem pode receber microempreendedor autônomo, que é contribuinte individual da Previdência Social, trabalhador informal de qualquer natureza, ou ser desempregado, estar desempregado. Olha lá, galera, isso é interessante também. Mulher que cria o filho sozinha, sem a ajuda do pai, vai receber duas cotas. Ou seja, no valor aí de duas cotas, R$600, R$1.200 de benefício. O auxílio emergencial, pagamento, Banco do Brasil e Caixa Econômica, será aberta automaticamente essa conta poupança social digital, não será necessário você ir lá no banco, pegar fila, seria totalmente inviável nesse momento. Conta sem precisar apresentar documentos sem taxas, será permitida apenas uma transferência, sem cartão, sem cheque. Por exemplo, se você não tem cartão, acredito eu, com essa conta virtual, você poderá mesmo ir no Caixa Eletrônico e fazer o saque. Tem pessoas que poderão fazer transferência para uma outra conta, mas quem não tem outra conta, você, sem o cartão, você irá lá no Caixa Eletrônico e fará o saque. Possivelmente, ali com os seus dados, você conseguirá fazer ali o saque. O recebimento vai começar em abril, claro que tudo sendo aprovado pelo Senado, mas já foi sinalizado que será aprovado e também aceito pelo presidente Jair Bolsonaro. A data será elaborada pelo Ministério da Cidadania. Então, basicamente, é isso, galera. Eu não sou nenhum especialista, mas peguei todas as informações. Às vezes, pode ter alterações. Eu já fiz outros vídeos aí falando em benefício no valor de R$200,00. Depois, o secretário de Política Econômica, Adolfo Sachida, havia informado que seria na faixa de R$300,00. Depois, o Rodrigo Maia comentou em R$500,00. Bolsonaro sinalizou que aceitaria no valor de R$600,00. Então, é isso, galera. Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Se puder, compartilhe para que essas informações cheguem a outras pessoas. Um grande abraço. Pessoal, finalizando aqui, esqueci de informar que assim que sair esse site, essa plataforma, para aquelas pessoas que não têm o CAD único, o cadastro ainda nesse site, estarei disponibilizando aqui no site, farei outro vídeo aí informando. Então, não esquece de se inscrever, ativar o sininho. Qualquer novidade, estamos aí repassando essas e outras informações. Logo, também teremos aí relação à MP dos trabalhadores também. Então, temos bastante novidades. Espero ter ajudado, galera. Aquele abraço.